Já tá filmando Aí ele vai dar um mergulho Galera, como eu sei nadar Eu vou ficar de queapê Por causa que a água tá muito forte Vocês ouviram o barulho ali De pedra enorme Ó, ó Já foi uma tentativa Já foi Já foi Tão filmando Aí já foi uma Já foi um sinal Que Brincar com água Água não se brinca, né? Segura Ele não vai pro fundo não, galera Eu pedi a ele que não vá porque A água já tá levando pedra Imagina o meu amigo firme indo Mas eu salvo ele Eu jogo aqui o celular fora E vou Eita, show! Diga aí, é show, papai? É show! É show! É show! É show! Meu amigo firmino é uma graça Cuidado, firmino Não vai pro fundo não Não vai pra... Pra vazão não, galera Firmino É show! É show! É show! É show! É show! Firmino Meu amigo firmino é show! É show! É show! O perigo é dele não voltar mais Ah, voltou! Graças a Deus! É show! Brinquendo Brobil Brincendo Brincendo Brincendo變 Brincendo 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 por É o perigo Ó lá! Eu tô filmando aqui com o celularzinho dele que ele pediu Olha lá Diga aí, obrigado Deus Diga aí, obrigado Deus É isso aí, galera Só tô agradecendo mais mensagem aqui, galera Eita, mais mensagem aqui no zap O pessoal mandando mensagem Perguntando o número Do Pix É o número do celular, galera 888-996-349017 É só digitar aí pro abraço Que Deus abençoe Todos vocês grandiosamente Fico muito grato Todos que estão aí ajudando Fazendo aquela contribuiçãozinha Ok, mais querido Olha aí, ó, meu amigo Firmino Dando aquele mergulho Pegou uma pedra Obrigado, meu amigo Mais uma mensagem aqui no zap Que Deus abençoe, garoto Deixa eu ir mais pra perto Deixa eu mostrar ele mais de perto, galera Olha aí Eita, que maravilha Que pena, galera Que o celular já tá dando sinal que vai descarregar O meu também tá Eita, desculpa aí, galera Mas daqui a pouco eu vou dar aquele mergulho Não vai ser na live Vai ser gravado Porque o celular já tá descarregando É brincadeira não, galera É uma hora e quarenta e nove minutos Mil quatrocentos e sessenta e dois Dá um joinha Eeeh Olha lá meu amigo Ele vando, ó Ele não veio pra cá Porque Ele tá amarrar pra troço Ele melar a calça aí já sabe Nem no carro ele entra Nem no carro ele entra Se ele souber que eu tô falando isso Eu tô ferrado Ele não vai chamar eu pra pescar Olha o meu amigo Firmino Meu amigo Firmino já tá roxo E tomar banho Rocha Olha aí O garotinho dele E tem um canal também Rocha, vai lá Entra na água assim Bota ali dentro assim da água Que o pessoal gosta Ui Galera, daqui a pouco Olha, olha o arcoito lá, galera Ô pessoal Olha aí, como é que tá aí Olha aqui embaixo Não tá boa Olha aí, pessoal Eu estou tomando banho Aqui dentro Obrigado Obrigado a todos Rogério Marinho Presidente Bolsonaro Principalmente ao nosso Deus Que tocou no coração do presidente De Rogério Marinho Se empenhou em terminar essa obra Da transposição E agora nós estamos aqui, ó Dentro do Riacho Seco Vindo essas águas Isso é muito bom É muito legal Valeu a todos Os inscritos do canal Vão se inscrevendo aí Eu estou dentro do Riacho Seco Eu estou tomando banho Obrigado aí Obrigado aí a todos vocês Passei a manhã Todinho aqui dentro As pedras estão rolando aqui dentro Estão batendo nos meus pés Pessoal Aqui você escuta o barulho Das pedras batendo uma na outra Parece trovão Parece fogos Às vezes Você escuta um monte de pedra Rolando dentro do Riacho Seco As águas levando com toda a força Essas são as águas da transposição do Rio São Francisco Hoje, primeiro de março de 2021 As águas agora à tarde foram abertas Com porta da transposição do Rio São Francisco Do canal Soltando as águas do Rio São Francisco Jorrando Aqui Hã? Eu pensei que era a cobra que tinha aqui dentro da água Aí eu saí correndo Daqui, ó Eu estou aqui dentro do Riacho Tá aí, ó As águas da transposição É muita água Cobrindo as pedras Eu pensei que não ia ser tanta água assim Mas é muita água Dá aquela emoção Em ver tanta água Aqui dentro do Rio Seco Da transposição Do Rio São Francisco É algo muito bom Eu estou tomando banho aqui dentro Eu estou dentro das águas Mostrando pra vocês Essas águas da transposição Do Rio São Francisco É algo espetacular É algo emocionante Tá aqui, ó Tá aqui, ó Eu estou dentro da água Eu estou dentro da água Meu muito obrigado a todos dos canais A todos os 14 mil inscritos Do meu canal de Firminas Repedições Aqueles que não é inscrito Que for chegando aqui nesse vídeo Vai se inscrevendo aí Para fortalecer o canal Vai ajudando aí o canal Com aquele joinha É um momento muito emocionante Muito maravilhoso De estar aqui dentro do Riacho Seco Hoje cheio Das águas da transposição Do Rio São Francisco Muito obrigado a todos Um abraço Canal de Firminas Repedições Olha o barulho aqui, ó Olha o barulho aqui, olha Eu estou tomando banho Aqui, ó Eu estou tomando banho Eu estou com calção Minha perna Ó minha perna Eu estou tomando banho Banho dentro do Riacho Seco Que hoje está molhado Hoje o Riacho Seco está com água Da transposição É muita água Parece o mar Aqui não é água da chuva, não Aqui é água da transposição Do Rio São Francisco Acho que amanhã já está na cachoeira Amanhã já vai estar na cachoeira de Missão Velha As águas da transposição Do Rio São Francisco Obrigado, obrigado a todos Obrigado, meu Deus Bolsonaro Rogério Marinho Oi, Rodrigo Rodrigo Obrigado, Rodrigo Obrigado É, Estênio Valeu a todos Um abraço E até o próximo vídeo, pessoal Agora eu vou continuar tomando meu banho Tomando banho Aqui dentro do Riacho Seco Olha aí, pessoal Eeeeeee Aí, ó Aqui dentro Olha aí dentro do Riacho Seco Que maravilha Que coisa maravilhosa Se limpe Tá aqui, ó Água está querendo me levar Olha, tomando banho dentro do Riacho Seco Olha aí dentro do Riacho Seco Que coisa maravilhosa Deixa eu ver se vocês mostram eu Entendem Então vem Olha aqui A água está querendo me levar A água está boa Tá bem geladinho Eu prometi a vocês que ia tomar banho E tomei banho mesmo Aí, ó Aí, ó Aí, ó Vou tentar entrar Vou tentar entrar aqui no arco Aqui ao vivo Vou botar aqui no arco Eu vou cortar o ciclo, tá? Eu vou cortar o ciclo Vou tirar o ciclo Vou tirar aqui a coxa Vou tirar aqui na coxa Vou tirar aqui na coxa Ia caindo Mas não caí Aí, ó Aí, ó Aí, ó É isso aí, galera Aquele forte abraço Todo o meu familiar Ó o Felipe ali, ó O Felipe tomando banho É isso aí Principalmente aquelas pessoas Que fazem Contribuição de top da galáxia Aí, ó Aí, ó Que Deus abençoe vocês Grandiosamente Se Deus puder Então Dê a vocês Um título Que vocês estão me ajudando Ok, meus queridos Até o próximo vídeo Se Deus puder Fui Olha aí É coisa mais legal É show demais É show demais É show demais E aí, Felipe Felipe, eu monto logo dentro do Riacho 6 É show, papai É show, papai É show, papai Isso aqui é uma serinha, hein, galera Mas a gente pode estar ali, ó Que coisa mais bonita, gente Que coisa mais bonita, gente É show, papai E aí, tá show, papai É show, papai E aí, tá show, papai E aí, que coisa mais bonita, gente Olha aí Olha o barulho das águas